Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, vocês já devem ter visto o vídeo onde eu mostrei o lugar secreto aqui do hotel novo. Então nesse vídeo eu vou mostrar alguns segredinhos novos que eu descobri. Mas antes, se você é novo ou ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esqueçam de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é aqui na cama, vocês podem ver que está bagunçada, então ao clicar ela vai ficar arrumadinha. Lembrando que vocês podem estar fazendo isso em todas as camas novas que chegaram. O próximo segredinho é aqui nessa máquina, que para mim é uma máquina de fazer panquecas e para vocês. Então é só clicar ali no botãozinho e esperar um pouquinho para fazer a nossa deliciosa panqueca ou biscoitinho, como vocês quiserem chamar. Depois é só servir. Agora nós vamos lá para o terceiro andar, que eu vou mostrar para vocês mais um segredinho. Aqui é onde eu já mostrei para vocês o lugar secreto. Quem não viu, vai assistir o vídeo, está disponível aqui no canal. Então pessoal, esse segredinho nós vamos precisar pegar essa abacaxi dessa máquina e colocar bem aqui. Então a máquina vai triturar e vai fazer um suco delicioso. Depois é só apertar o botãozinho, pegar um copo e está prontinho o nosso suco. Agora é só servir. Agora aqui com as pétalas nós temos um segredinho. Colocando ela em um local, a gente consegue ter variações, elas espalhadas, mais juntinhas e em formato de coração. E aí, gostaram dos segredinhos? Eu espero que sim. Então o vídeo foi esse e eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!